Quando Ele Passa Se É Corpo Humano ou Canoa Chega a Lisboa Salta do Barco e num salto Vai parar à Madragoa Ou então ao Bairro Alto Entra em Alfama E faz da Alfama o conversa Há sempre um Vasco da Gama No Marujo Português Quando Ele Passa Com o Seu Alcaixe Vistoso Traz sempre pedras de sal No olhar malicioso Põe com malícia A sua boina maruja Mas se inventa uma carícia Não há mulher que lhe fuja Uma madeixa De cabelo descomposta Pode até ser a pateixa De que uma varina gosta Sempre que passa No Marujo Português Passa o mar Numa ameaça De carinhosas marés Chega a Lisboa Salta do Barco e num salto Vai parar à Madragoa Ou então ao Bairro Alto Entra em Alfama E faz da Alfama o conversa Há sempre um Vasco da Gama No Marujo Português Numa ameaça T忍 Gura Ante em Alfama Tund basa Numa ameaça T£